E aí meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte rapaziada, mano, hoje eu, mano, vou ser um assassino Oh meu Deus do céu, velho! Mano, eu encontrei um jogo muito da hora, que no caso é um jogo de murder, onde eu sou assassino, tenho que matar o rei E depois, mano, as pessoas vão tentar matar o rei, que no caso o rei vai ser eu, se eu conseguir matar o rei, vocês me entenderam? Bom, vou mostrar na prática, vou mostrar pra vocês como que é o jogo, beleza? Eu sou esse carninho que tá atrás do rei e eu tenho que tentar matar o... opa, ó, ele virou, eu tenho que tentar matar o rei Eu vou aqui puxando aqui a faca, ó, ó, vai levar nas costas, vai levar nas costas, vai, 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 vai Boa, mano, e tem vezes que ele fica olhando pra trás e se ele veio apontando a faca, os guardas vão lá e me pegam Agora eu sou o rei, né, agora eu virei o rei, agora as pessoas vão tentar me matar e eu tenho que virar antes que a pessoa acerta Ó, 3, 2, 1 e virei, não, não deu, não deu, pera, virei, não, não deu, meu tempo Pera, 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 virei, peguei o safado, vai, vai, vai me matar não, rapaz Mano, e com isso, ó, vai ir no gente pro calapouço, ih, cara, nossa, o cara da corte, vira Peguei, safado, peguei, ó, e eu tô envelhecendo, cara, eu tô envelhecendo Alfred, é você, Alfred, o Alfred tentou me matar, mano, caraca, velho Tá, quem vê agora, ih, quem que é esse? Quem que é, pera, 3, 2, 1, virei, peguei de novo, eu tô ficando velho, mano Ah, ó, ó, rapaz, você não já tinha, ele escapou do calapouço Pera, 3, olha, tem um, ah, não peguei, tem um quadro ali bem atrás de alguém apontando a faca pro rei Virei Caramba, não foi, meu tempo, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando Virei, peguei, boa, mano, eu tenho aquele tempo e eu acho que eu não posso deixar zerar, mano Tipo, não posso, e tá acabando o tempo, ferrou, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Virei, peguei, peguei o outro Mano, eu tô muito velho, velho, é isso? Caraca, eu tô, eu tô um senhorzinho da vida, vivei muito, sabe, ninguém foi, não foi fácil de me matar Alfred, sai daqui, Alfred, Alfred tá estranho Mano, é o tanto de gente que tem ali, velho, um monte de corpo Ah, você de novo, rapaz, você de novo Virei, não, calma, 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 calma Ah Eu tive, tive um infarto Ué, agora ele virou o rei Será que eu tenho que matar? Mano, meu corpo Ah, agora só, olha eu, agora eu de novo Vem, 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 vem Matei Matei de novo, boa, 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 boa Ai, mano, eu acho que agora vai repetir esse ciclo É que se, pera aí, eu vou deixar eles me matar Porque eu vou querer fazer um teste Eu vou ver o que que vai acontecer Se o rei ver Eu tentando matar ele, pra ver o que acontece Tá, vamos deixar, ó, eu vou morrer Ai Eu posso, ah, eu podia ter mirado Tá, ok Eu morri Tranquilo, ele vai se transformar no meu corpo Fechou Agora eu vou deixar ele me ver, ó Pera, eu vou chegar perto Tá, eu vou ver se ele vai conseguir me ver Vira 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 Ele não quer virar Ai, boa, ele me pegou Eu fui pro... Ah, agora é eu que fui pro calaposto Ah, perdi Ah, não, é anúncio Droga Tá, vamos lá Agora eu vou matar ele Agora eu mato Vamos Acerta Vai Prensa a faca nele Ih Boa Nossa, ele subiu a cabeça e eu achei que ele ia virar, mano Tá, agora eu sou novamente o rei E agora eu vou morrer velhinho agora, mano Agora até me dá um ataque do coração de novo Tá, vai vir ele Na verdade Pera, virei Ah, não peguei Pera 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 Não Calma, 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 calma Virei Boa, boa, boa O que que acontece se eu deixar os outros ser rei? Tipo, vamos supor se o Alfred vai Eu vou deixar Deixa eu ver o que vai acontecer se o Alfred for o rei Vai me matar? Matou Ah, ele me deu veneno Ele vai ser o rei? Caraca, o Alfred O louco Ah, agora vim eu de novo Vai morrer, Alfred Vai morrer, Alfred Vai morrer Morreu Tomou umas facadas nas costas Yeah Eu vou ser rei novamente A minha recarnação, mano A minha recarnação Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo de murder, beleza? Então, no caso, eu vou ser curtinho Eu vou ver se eu consigo trazer jogos diferentes Então, mano, eu quero saber Quero que vocês comentem aí Pra mim saber Se vocês gostariam de ter jogos diferentes aqui no canal Beleza? Ok? Segue no meu Instagram AndlineTestive Tá na tela Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E ative o sininho da notificação E aquele blá 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 E deixa o like, beleza? É isso Um grande abraço Falou Fui Fui